Olá amores, tudo bom com vocês? Canal Tereza Costa. E aí, sendo fitness, saudável e consciente? Beleza, continue aí com essa ideia fitness, saudável e consciente que vai trazer vários benefícios para a sua saúde. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um docinho maravilhoso, espetacular, com base numa fruta que muita gente não gostava dela, mas hoje em dia o pessoal mudou o pensamento quanto esse conceito dessa fruta, porque ela contribui demais no processo de emagrecimento, para sua pele, para o seu cabelo, ela contribui para a galera que faz musculação, é da hora, tá? É uma fruta maravilhosa, nada menos que o nosso, nosso abacate, certo? Então, eu vou trazer hoje a receita aqui com essa fruta aí que vai ajudar muito a vocês, tá bom? E é uma receita doce, serve do sal, serve do doce e hoje ela vai contribuir na nossa vontade e matar a nossa vontade de comer doce. Mas antes de eu passar essa receitinha de doce e apetitoso para vocês, vamos lá? Que tal você se inscrever no canal? Se inscreveu? Beleza! E agora o que você tem que fazer? clica no sininho, porque quando eu postar vídeo novo pelo canal, você vai receber a informação aí, né? Outro passo que vocês tem que fazer, deixar o seu like. Uma receita dessa maravilhosa, tem que levar vários likes, né gente? Então, vamos lá, dá like aí para essa receita. E tá bom, deixa de conversa, agora vamos para a receita do nosso mousse de abacate. Eu vou usar meio abacate, tá bom? Mas vocês podem usar um abacate. Vamos lá, meio abacate aqui. Aqui eu vou usar duas colheres de sopa de xilitol, tá? Mas cuidado, não usar o xilitol. Essa receita aqui você não vai consumir tudo num dia só, tá? Você consome aí dois, três dias, né? Bom, é bom, é bom, é saudável, mas se usar demais, dá um pouquinho ali. Aqui eu botei uma colher de sopa de chia, mas essa colher de sopa de chia é para um abacate. Como eu tô fazendo meio, eu vou colocar metade dessa colher. Bem, o certo é usar meio limão. Como é um abacate, eu estou usando um quarto do limão. E, por último, 100ml de leite de coco. É para uma receita de abacate, mas eu vou usar os 100ml mesmo para meio abacate. Você fez aí um abacate inteiro, você vai usar 100ml. Vamos repassar a receita? Vamos botar aqui que você vai fazer um abacate inteiro. Então, você vai usar um abacate inteiro, tá? Meio limão, uma colher de sopa de chia, duas de xilitol e 100ml de leite de coco. Ok? Alotou a receita? Não faltou nada. Aí, simples, né? A gente vem aqui e põe o liquidificador para trabalhar. Bem, o meu liquidificador já trabalhou, tá? Já aqui, já. Já trabalhou, trabalhou. E me deu esse ursizinho aqui, ó. Maravilhoso. Está aqui o nosso mousse de abacate. Que ele controla o nosso colesterol, né? Aliado aqui à chia, ao leite de coco. Todos que trazem muitos benefícios para a nossa saúde. O limão, tá? Maravilhoso. Aconselho que você fazer aí na sua casa. Vai te dar mais ansiedade. Você vai matar aquela vontade de comer doce de uma maneira saudável. Então, vocês se inscreveram no canal? Se inscreveu? Beleza! E agora, o que você tem que fazer? Clica no sininho. Outro passo que vocês têm que fazer. Deixar o seu like. Bom? Então, um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.